Música Voltámos em 1385, quando o Dom Duarte se tornou no herdeiro da Quirola Real, aqui no Castelo de Leiria. Aqui podemos encontrar várias atividades referentes a essa época. Neste momento estamos a ver alguém a fazer? Estou a bordar, senhora, a transformar as roupas velhas em novas. Como é que faz isso? Então é simples, com uma simples agulha e linha e faço um debruado para dar algum colorido diferente à roupa antiga. Essas roupas irão servir para quem? É para mim mesma, por acaso. Muito obrigada. Muito obrigada. E então continuamos aqui no Castelo de Leiria com várias atividades referentes a essa época. Estamos a ver alguém a trabalhar e eu pergunto o que está a fazer. Ora bem, estou aqui na construção de um forno para derreter vidro. Portanto, este forno consiste, é baseado na história e na mitologia nórdica, ou seja, na história nórdica. Isto eram os homens que reuniam-se aqui à volta, num ritual, construíam um forno, decoravam-no e o objetivo será de reter vidro. Portanto, este forno chega aos 1300 graus e permite chegar ao ponto de fusão. E aqui os homens faziam as contas que ornamentavam as mulheres vikings. Nós estamos a usar como materiais, com o barro, essencialmente com a argila, com uma mistura de areia e cinzas. Portanto, esta mistura é o que nós chamamos de adobe, que é uma mistura que é a quebradiça e hoje em dia ainda é usada nas lareiras. Portanto, usamos nas lareiras com o tijolo refratário, conhecido como tijolo refratário. Esta na altura é com os materiais que existiam, portanto, seria a cinza e as areias. Nós, fazendo esta mistura, permitem que este forno tinge estas temperaturas tão elevadas, 1300 graus, 1400 graus, que é uma temperatura bastante elevada. Como eram utilizadas estas armas? Bem, para já, bem-vindos ao castelo. Nós estamos aqui a recriar o arreal militar dentro do castelo, somos as tropas de El-Rei Dom João I. Nós estamos aqui numa mesa pedagógica, onde temos equipamento defensivo e ofensivo, portanto, o que os homens de armas e cavaleiros usavam, tanto no combate, tanto para atacar como para se defender. Portanto, estamos aqui a fazer as mesas pedagógicas ao público, porque existem muitas lendas em volta de todo o equipamento da Idade Média. Portanto, fazemos explicações sobre as espadas, sobre toda a armaria, desde as massas de armas, os machados, portanto, todas as armas que os cavaleiros medievais desta época utilizavam. Na outra mesa temos os elmos, as armaduras, além da explicação dos nomes e para que é que estas armas serviam, nós também, pois, fazemos essa parte pedagógica de as técnicas que elas utilizavam, todo aquele mundo que envolvia o homem de armas. Portanto, nós começamos, claro, com as armas que as pessoas mais gostam e, ao fim e ao cabo, simboliza a Idade Média, que é a espada. Temos vários tipos de espada, desde a espada de uma mão, às espadas de mão e meia, portanto, com técnicas diferentes de combate. Depois das espadas, a gente passa sempre para as armas mais impressionantes, que são as armas de destruição, como os chicotes de armas, os marteles de guerra, as massas de armas. Sim, eram aquelas armas as primeiras a entrarem em confronto. Eram aquelas armas que partiam escudos, partiam armaduras, só depois é que se utilizava as espadas. A espada é a última coisa a utilizar, porque eram objetos muito caros. E temos agora alguém que está a fazer a arte das espadas. Vamos então descobrir um bocadinho mais sobre esta arte. Eu sou ferreiro, basicamente estou a fazer tudo o que é peças em ferro, qualquer tipo de utensílios, até adornos, espadas, facas, mexades, etc. Tudo para o Rei Dom Duarte. Exatamente, tudo para o Rei Dom Duarte. Ficamos então assim a conhecer algumas das atividades que podemos encontrar neste castelo, ao longo destes três dias, na Feira Medieval. Estamos aqui no meio da Praça Rodrigues Lobo. Ao meu lado temos o Sr. Vice-Presidente Gonçalo Lopes. O que é que vos fez voltar a repetir a Feira Medieval em Leiria? A Feira Medieval é uma das iniciativas que já inclui aquilo que é a Agenda Cultural de Leiria Anual. Portanto, está dentro daquilo que é a nossa programação e, portanto, acaba por ser um dos eventos âncora daquilo que é a nossa Agenda Cultural. Acaba por ser também um dos fatores distintivos do nosso Conselho, da nossa região. E, naturalmente, este é um dos eventos que já tem sete edições, tem vindo sempre a crescer, a consolidar-se. E todos os anos temos uma nova história para contar aos nossos visitantes, aos leirienses. E, portanto, acaba por ser uma grande oportunidade de atrair pessoas à Leiria e de gerar também atividade económica. Temos atividades no Castelo e no Centro Histórico. Esta acaba por ser uma repetição de uma das primeiras edições que fizemos, em que, efetivamente, foi um sucesso à adesão do público. E, efetivamente, hoje é a prova disso mesmo. Temos milhares de pessoas a circular pela cidade e, portanto, muito satisfeitos com o balanço deste segundo dia. É a primeira vez que é uma Feira Medieval? É a primeira vez. O que é que está a achar? Está a achar o ambiente muito bonito, está tudo muito organizado. Está a ser positivo. O que é que está a achar da Feira Medieval? Acho uma iniciativa muito gira, muito bem construída. Estamos a gostar muito. É a primeira vez que vêm aqui ao Castelo de Leiria, assim, na Feira? Na Feira Medieval, sim. E os meninos adoram explorar o castelo e saber como é que se viviam há muitos anos atrás. Não é, Duarta? Pois! Este momento, D. Duarte em Leiria, foi muito importante. Portanto, estávamos a falar do ano de 1400 e que tentamos hoje reproduzir com a chegada do rei ontem, juntamente com o seu filho e hoje é parte do juramento. E, portanto, é este ambiente que queremos destacar de criação histórica, de modo a que podermos divulgar, junto com quem nos visita, a importância da história de Portugal e de Leiria nesse aspecto particular. Isto é mágico! Agora me vas a provar! Vas temer amor para toda a vida! Atenção! É aí que me vas a provar! Vamos, então, provar a posição do amor. Fantástica! Temos agora amor para dar e para vender. Legenda por Fábio Jr.